Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na inscrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Cimento, cimento, cimento e bombe. Esquerda, esquerda, esquerda. Morto. Mais um bombe. É... Ah, tem um bombe. Nossa, nossa, na hora que eu tava... Tá na direitinha, um em cima da caixa. O que esse cara não tem? Fica até o... Pera aí, vou bagar a sensação. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Cara, de smoke que eu fiz agora. Tem uma bing aqui pra entrar, mano. Ô, tá atrás da caixa, atrás da caixa. Loguei uma lá. Foi pra esquerda. Traz da smoke. Traz do bombe lá. Morte. Cabeça, é cabeça. Meia ali, ó. Costa clear. Tá gravado de bom. Ah, foda-se. Tá aí mesmo. Pode ficar parado, que é seu. Costa tá safe, mano. Mais um na isolada com ele lá. Troca isso comigo, troca comigo. Tô aqui. Aí mesmo. Nem a estratégia. Travado aí. Aula, sim. Tá, rusha meio. Rusha meio, rusha meio. Rusha dois. Boa. Bombei. Putz, os caras desceram, hein. Os caras desceram bombeiro. Tem bombeiro. Passou um já, eu acho. Dá tudo pra direita aí. Tá em cima mesmo, hoje. Bombeiro. Dois ou três, né? Travado bombeiro. Pra direita total. Tem dois aí, tá? Boa, boa, boa. Tem um mínimo. Baixa, baixa, baixa. Costas. O outro tá costas. A escada, a escada, a escada. A escada da B. Essa cara atira, hein, véi. Três vezes, mano. Boa, boa. Vou tentar pegar o corredor, véi. Ó, já tem no bomb. Tô morto, véi. Dois no bomb já, mano. Já tem dois. Pode ter costas bombeiro aí. Tomei, tomei. Peguei um no bomb. Mais um vindo comigo. Mais um, véi. Peguei. Nice. Smokei. Costas, costas. Cuidado, costas. Pode confiar aí, ó. Nossa, véi. Costas mesmo, mwtf. Que porra foi essa? Eu sei lá. Tá atrás do bomb, ele, eu acho. Boa, boa. Mais um, mais um. Plantei atrás da caixa. No real não. Caralho. Plantei atrás da caixa. Boa. Regaça. Puxou na B. Show B, show B, show B, show B. Vier, vier. Tá no eco. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Vou bagar lá, vou bagar lá pra você. Vai lá. Boa. Boa. Nice, caralho. Regaça. Vamos entrar. Nossa, tinha 3B, mano. Agressivaram, né, bem? Pra base. Boa. Bem. Nossa. Ah, tá. Nossa. O primeiro pra mim, ele morreu sem nem aparecer, velho. Mano, eu também não vi não, velho. Não vi, só mereci. Nossa, velho. É, eu skipo, tá? Nossa. Ah, tá no bomb. Manda o bomb, bicho. Manda o bomb. Vai pra trás, vai pra trás. Ah, tem 2. 2 de alp na... Mais um na sua frente. Mais um costas, mais um costas, mais um costas. Tá costas, vai chegar. Boa, porra. Beleza. Briga. 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 Nossa. Você passou por um lugar que eu nunca nem usei, velho. Eu nem sabia que existia essa passagem. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Com certeza vai ter costas. Nossa, sou eu. Relaxa. Boa, faz minha. Cabecinha, cabecinha. Boa. Tira a cara agora. Tira a cara, tira a cara. Não dá pra rodar, né? Só foi esperar você jogar, fechou? Acho que tá menos 66. Tá abrindo rampa em você aí. Tira a cara, tira a cara, então. Porra, ele vai entrar pra mim? Faz barulho corredor pra ele rushar. Não sei. Já tá lá, mano. Nossa, ele ia pegar o na faca. Ele ia pegar o na faca. Nossa, tô fechando. Porto. Peste da B, tá na base. Esquerda. Embaixo, embaixo, embaixo. Direita, direita. B tá clear. Nice. O Peste tá por aí também. Vou tá dentro da B. Vai meio, já apurado. É nova essa escurtura. Doi esse, pega esse. Tá morto, vai. Come ele que ele vai. Nossa, tem dois. Tem dois. Alinhado, mata ele. Nossa. Será que vocês chamam o Tadisca? Nossa. É só rushar. Desrespeita muito. Parece que tem medo. É, mano. Tem que desrespeitar os caras mesmo. Tem dois aqui. Em cima e embaixo. Um em cima, um em cima. Skip menos 75,5. Aí, ó. Tem que fora demais. Vai dar back já, ó. Nada, CT. Não tem buraco. Já tem CT já. CT em cima. Não tem rampa. Ele tá travado, plugin. Matou um. Em cima, em cima. Pé, pé, pé. Pé de alto. Sobe em cima desse bagulho de ferro. Valeu. A hora que você atirar, eu vou abrir. Comei no buraco. Morto. Boa, porra. Rapaziada. O cafezinho de esquenta dele é forte demais. Forte. O meu só direita lá. Tem um menos 52. Fala. Morto. Tem um plantando. Vecinho. Menos 42 de skip. Fui. Passou já, bomba. Tu é na esquerda, bombini. Embaixo do headshot. Dois bombi. Dois no bombi. Outro bombi. Vou peitar vocês. Buraco aí. Não, bombi, bombi. Parada no plant. Tem arma? Fica cá. Boa. Aí, que recuperada. Fica na A, fica na A. C4. Vou pelas costas. Me varou da madeira lá, mano. Tá na madeira. Só ele. Nossa, cagou, velho. Mano, que porra é essa que ele tá fazendo, velho? Tá no plant. Peraí, que porra é essa que ele tá fazendo. Eu matei do bombi. Matou. Nada aqui. Tem pra ver. Vai ser pra um pro meio ou pra A. Tem 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 pra A. Tá, segurar. Bora. Buraco, eu acho. Buraco, os dois. Os dois ameaçam. Tá aqui comigo também. Boa. Tá tudo marcando bombeiro, meio. Tá, tá. Ó lá. Outro. Na esquerda. É bang, é bang. Tá morto já. Nem repica, nem repica. Eu tenho bang, Verde. Calma. Bang errado. Peguei. Tem uma B, tem uma B. Peguei. Acho que tem um pra TR aí, ó. Tem um TR. Ele deve ter dado pra madeira. Ah, tá nesse cara no meio. Tá riscando o Fábio, tá espetando? Não. Tá no meio, achei. Tô segurando bem pra você, bombinha. Quer uma bang? Banga lá, bang. Ó lá, esquerda, esquerda, esquerda. Olha lá, pulou, se matou. Tô louco, mano. Flashback. Ixi. Ah, mano. O que é que esse moleque tá mirado em mim aqui, velho? Passou um pra direita. Boa. Na esquerda, na smoke smoke. 94, 94. Isso, tá no menos 94 aí. Ah, mano. Meio costas. Meio costas. Vou bangar uma aqui. Foguei. Não vai entrar na B de Alk, né, velho? Nossa. Nossa. Tomei das costas, meio. Se tivesse mais alguém comigo. Ele já avançou, sabe? Não, já voltou pra TR. Carabéns, então. Ó, voltou, voltou. Eu ia falar isso agora, explotou. Ó lá. Pê. Pê os dois, os dois. Mais um, só o craba. Calma, calma que eu tô indo. Eu tenho uma mole pra fazer. Vem em segundos. Vai estrifar, vai estrifar. Nice, brilha, caralho. Brilha, brilha, brilha. Põe no pé. Cheguei um. Boa, porra, boa, brilha. É, feio na madeira, feio na madeira. Brilha, caralho. Ah, mano, de alto não troca, velho. Tem vários rampas. Pegou. Um tá muito. Para. Cagar muito. Rampa, rampa. Nossa, se mexe. O escape é recuado. Morto, rampa. Rampa de... Essa arma é de boa. Bot aí, caralho. Calma, não vai não. Não rusha não. Ai. Tá lá, tá lá. Puxou, puxou em você. Vem direita, direita. Ah, mano, não ouvi, velho. WTF. Tá lá na rampa ele, tá? Na rampa. Tá aí na sua frente. Tá na frente da caixa. É, tá aí na frente da caixa mesmo. Olha lá. Era pra você clicar e você dá smoke. Era pra você clicar direto. Quase. Direito. Vai, bora que dá, mano. Cinco, quatro. Chamo A, não tem ninguém. É B, mano. É B, mano. Só duro. Ah, mano. Vocês me deixam sozinhos no meio trocando com vários, velho. Não sei se. Tinha dois ali. Três. Vai que dá, mano. Tudo lá pra A. Tem um aí embaixo, eu acho. Fina aí, rapaziada. E vocês? Mais dois. Tem rampa. Corredor, corredor, corredor. Corredor, então. Boa. Nice, porra. Não tem nada pra A, mano. Puts. Dois pra A. Já recuaram. Tudo em você lá. Muito, velho. É melhor eu ter ficado só no bom, velho. Ah, mano. Que porra, velho. Pode ser, pode ser. A viragem é boa. Opa! Ô, louco. Sem kit. Tira. Tira. Ruxa nele, ruxa nele. Buraco, buraco, buraco. Buraco, buraco. Fez barulho. Aí agora já era. Já era. Acabou o meu rapaz. Tá aí. Seram de ouro.